Bom dia, galera! Olha aqui, aqui tem estado turístico, então às vezes tem encontros de motoqueiros, de carro antigo, de balonismo. Olha lá o outro, já tá sumindo, né? O tempo tá nublado, tá fresco, tá? Onde eu vou hoje fazer luzes, tá bom? Vou filmar pra vocês, até daqui a pouco. Bom dia! Ô gente, bom dia, boa tarde. Olha aqui, hoje eu vou acabar com isso aqui, tá vendo? Minha amiga aqui vai me dar um talento, tô aqui no salão dela, chique, vou entrar aqui. Olha aqui, olha aqui, muito bonito aqui, ó, tá vendo? Então vamos ver aqui o resultado, a gente vai gravando e vocês vão ver aí como é que vai ficar, vai ficar bonito, tenho certeza. Eu não confiei na minha amiguinha, ela é chique, até daqui a pouco. Olha aí, gente, ó, eu tô com a toca, descartava, porque ela tem silicone e dói pra caramba. Essa é doiado, tá bom? Não, é silicone. É. Tô explicando aqui pra galera. Olha, gente, que coisa, parecendo um ET de vargina com essa toca. Mas tá bom, depois eu te volto. Não, eu tô gravando mesmo. Tá vendo? Vamos lá, já. Traz, toca. Aí. Quem quer, a Val? A Val também já tá estericulina. Você toma algum remédio? Oi, tá viva? Bom dia. Bom dia. Ó, tô esperando aqui pra... Não, não é rápido. Não, mas a Val, a Vini veio que é pra gente... Dez. É, daqui vai pegar o moço, entendeu? E vamos... Não, mas o reeleve a gente. E caveira, a gente volta. Nossa, Fábio. Vai ficar um pouco. Aham. 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 Tá chegando na cor, gente. Tá abrindo aí, galera. O tom. Meu cabelo estava natural, sem química alguma, nem progressiva, nem luzes, nem reflexo e nem tintura nenhuma. Então, é onde nós temos grandes possibilidades de verificar na cor que eu quero, lindo, maravilhoso e absoluto, tá? E vitaminado. Certo? Desce um pouquinho, viu? O que eu tenho aí. Falta cinco minutos, galera, olha. Não pega as meninas. As meninas não querem... As profissionais aqui, misamigas, não querem aparecer. Pode filmar aí. Tá? Por isso que eu esperei, gente. Vou falar aqui pra vocês. Eu esperei quatro anos pra ir cortando, tirando a tinta, pro cabelo ficar natural. Vamos falar a palavra que eu tomo hoje. Virgem. Entendeu? Ele que eu falo. Já volto aí. Não pega meu pé não, tá sem fazer, Beleza. Apareceu meu pé da roça. É de quem põe a canha. Lá não sabe o que diz. Ai, galera, eu tenho que ficar com cara de rica, já falei pra comprar. Vai, 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 vai. Aqui. Já virou? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Dá um pausa aí. E nem a minha barriga também, não. Ah, ah. Nós vamos aqui lavando, galera. Imagina que a Roberta tá pra bora que eu tô ansiosa. Mas, gente, quatro anos esperando pra deixar o cabelo natural pra fazer. Eu sou dessas, eu tenho paciência. Tá? Tem espera, sempre alcança aí. Fica a dica aí. Você que não conhece meu canal, se inscreve aí, tá, galera? E tem muito aqui, ó. Eu vou começar o vlog da produção da minha casa. Do chão até o telhado. Já, segunda-feira já vai começar. Não só a de data, mas já filmei o terreno sujo, o terreno limpo. Agora eu vou filmar pra vocês o início da obra. Até o final. Até a decoração. Vai ficar chique. Eu tenho que fazer de novo. Porque o cabelo estando verde não abriu, ó. Agora vai ficar chique. Isso aí, você despegue. Tá mesmo, se você fosse na outra linha, ela já tinha ido embora em casa faz tempo. E depois que eu lavar, você fica tudo amarelo. Não, na hora mesmo, você iria ver. Tá louco? Estou entrando. É, tem que ser sincero. Você passa, você vê? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Viu? Você foi... Você foi... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Amores, tudo bem? Ficou a cor que eu queria, fiquei tão feliz e esse é o look que eu vou no Nifer do filho do meu primo, tudo de promoção, a minha calça que eu ganhei do Maya Plus, blusa R$10,00 da rua Miller, soldão de sábado pela manhã, tem lá, você pode comprar, você encontra, aqui meus correzinhos de prata, tem vídeo aí no canal, o que eu falo pra vocês, tá chovendo, tá esperando só acabar, a chuva tá me passando já, pra poder ir pro carro, você vai estragar o cabelo, vai fazer isso, deixa o joinha e acompanha meus blogos aqui pra frente, que vai ser da minha casa, eu vou fazer do chão, do telhado e no finalzinho, como eu fizemos, mudando pra lá, a decoração. Daqui a pouco. Tchau. Tchau.